Durante a semana aconteceu muitas coisas, acredito que a igreja ouviu, quase todas as plataformas começaram a dizer o seguinte Profeta da Pentecostal, enerva-se com o cantor cotingo, ele dá 15 dias para ele poder pedir desculpa nos pastores ou não sei o que, não sei o que Ontem de noite, um bom grupo de famosos, fizeram uma live secreta no TikTok, só que eles esquecem que eu sou profeta Até pessoas que tem casos sujos foram se meter lá, esses mesmo não se gostam, não se gostam Eu aprendi uma coisa, não se apaga fogo com gasolina Vocês que estão se dando tipo, estão via apagar, mas estão a meter gasolina, vocês que vão sair feridos Não tenho nada a perder Todas as plataformas da Angola falam sobre isso Quero vos dar resposta com a minha igreja em primeira mão Calma, calma E na semana, acho que foi na quinta-feira o cotingo respondeu Não é ele que respondeu EBB deu alguém para responder Se fosse ele, faria o que eu fiz Aparecer E me responder assim Eu não preciso, eu já tenho advogado Além de advogado Eu tenho um juiz Que é Deus Olha a desvantagem que eles têm O profeta Me deu 15 dias Então nos 15 dias que ele me deu Vou aguardar os 15 dias E se o profeta não se pronunciar Vou abrir um processo Contra ele Ok Esse aqui não é meu advogado que elaborou Teu advogado que elaborou Esse é eu que estou te responder O tingo E o mundo Escuta a minha resposta 1 Coríntios 14, 25 Para mim resolver o caso daquela profecia Os segredos que ele tem No coração Se tornarão manifestos E assim Prostrando-se com o rosto em terra Adorará a Deus Testemunhando que Deus está De fato no meio de vocês Paga aí Povo de Deus Algumas pessoas usaram este meu vídeo Para contornar a informação que eu mandei nas redes sociais Outro Não acuso ele próprio cotingo Mas acuso as pessoas que manipularam o vídeo Mas ouve a realidade Segundo esse versículo 1 Coríntios 14, 21 Eu não profetizo para humilhar as pessoas Nem para perseguir as pessoas Eu profetizo para corrigir o povo E te mostrar Que na verdade não sou teu amigo Não estou de brincadeira contigo Nem estamos a fazer Ula, ula, ula Mas na verdade Deus te conhece É para você poder se humilhar Porque quando vais ver Que as coisas que esse gajo está me falando Sou eu Deus Que conhecemos Vais entender que na verdade Ou esse gajo tem feitiço Ou esse gajo tem Deus Ponto número 1 Para todos que estão a manipular essa mensagem E dizer que o profeta B.M. Samuel está amanhã O profeta B.M. Samuel está perseguindo Está a usar o profeta Não, não, não Justificativa número 1 Não estou perseguindo ninguém Estou simplesmente profetizando Porque a profecia recorrije o homem Se volta na posição correta Amém E você entende mesmo que na verdade Deus é que está a falar Diga amém Amém Vem mais aqui após Ponto 2 1 Coríntios 14, 32 Os espíritos dos profetas Estão sujeitos Aos próprios profetas O espírito da profecia Me obedece eu Porque ela está dentro de mim Existe diferença entre o espírito santo E o espírito dos profetas Muitos Até saiu Pastor Fiquei adinheirado Pastor Pegou Na rede social Ele está a dizer assim Esses cheios agora aguentam Esses não sei o que Estão a apoiar uma pessoa Estão a dar crédito Numa pessoa que não merece crédito Pastor Não Tens inveja Porque você está há bastante tempo E não tens nada E de repente Apareceu um homem Que está a profetizar E as pessoas estão a se entregar a Cristo Isso te mexeu a cabeça E segundo O espírito de Deus Eu não posso lhe manipular Porque aquilo é superior a mim Mas o espírito dos profetas Posso lhe manipular Porque ela está dentro de mim Aleluia Infundia papá Aleluia Papá do infundiamento Infundia Segunda de crônica 7 e 14 Já vou dar remate final Eu vou fechar esse assunto Vocês vão ouvir o que eu vou falar no último Mas quero ter base Para depois não dizer que não lhe na bíblia Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar Me buscar E se converter Dos seus maus caminhos Eu ouvirei dos seus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Cotinho E todos os pastores Ou Todos os mundanos Que estão a manipular Essa informação É triste saber que é entre nós que estamos a lutar Segundo Cotinho Não vou precisar falar bastante coisa para você Porque você mostrou para mim e para o mundo Que você não é cristão Porque se você fosse cristão Porque se você fosse cristão Pelo meu posicionamento de pastor Você teria primeiramente Dosagem De querer Ser humilde Se humilhar Se humilhar Se humilhar Porque se você fosse cristão Isso é na igreja O teu pastor Deveria te falar Não se mete com ele Cala É servo de Deus O que aconteceram Com Miriam E Arão Quando tentaram Pegar o erro De Moisés Para pensar Que o Moisés Era não sei o que Tudo virou contra eles Se você fosse cristão De verdade Primeiramente Reconhecias O teu erro Que você cometeu Olha o que Cotinho Está dizendo Na rede social Mas é mal Eu brincar Com os meus amigos Pastor Cotinho O cristão Não é amigo do pastor Pastor é pastor Posicionamento Do pastor É você Filho Ele é Pastor Te dou garantia Que você não é cristão Porque se fosses Nem podias usar Essa expressão Que não estava A brincar Com os meus amigos Pastor E todos amigos Também pastor Viram Por causa Das vossas brincadeiras Agora está A parecer Que o BM Samuel Está a tentar Não sei o que Cotinho Eu não estava De brincadeira Eu só queria Te meter na linha Por causa Da brincadeira Que você fez Você estava Querendo esperar Dia 15 Não precisa Dia 15 Eu te falei Porque você anda Com a sua família Com seus amigos Andam com aquele Peso de consciência E eu ouvi Rumores do alto Que todos estão a dizer Falar do Jerilson Falar mal Na verdade Jerilson Não fez Absolutamente Nada Você e o Jerilson Foram vítimas Mas a vítima Primordial É você Porque Você é uma pessoa Muito odeada Pelas pessoas Eu tenho Prova de te mostrar Não nas redes sociais Se você quiser saber Vem aqui Eu só queria Deixar o povo Claro Que aquele acidente O Jerilson Não teve nada a ver Nem ele próprio Teve nada a ver Mas só que ele É muito invejado Acabou o caso Encerro por aqui E te digo o seguinte Seja mais cristão Estás livre De ir buscar Tu advogado Para abrir Um processo Estou disponível A ir responder Vamos responder Porque eu não fiz Crime nenhum Não te preguei Na parede Só te respondi Dessa forma Por causa De uma pessoa Netnaara Ontem ela fez Um vídeo E o vídeo Dele cortaram Ela só disse Pastor Não fala Embora Deixa a sua situação Assim Se até Netnaara Que vocês todos Ofendem Conseguiu entender Diz Não pastor Deixa embora Deixa só o caso Conforme Não precisa Para revelar Deixa só assim E outros Começaram a criar Problemas Pastor Não ameaçou Contigo Se você pegou Como ameaço Não tenho que te pedir Desculpa Porque João João Batista Lhe cortaram Cabeça dele Porque ele falava Assim direto No rei Você pecou Você fez mal Não tenho que pedir Desculpa O único desculpa Que talvez Eu possa te pedir Fui grosseiro Na rede social Me perdo Não me matou Tchau Amém Obrigado Obrigado.